O Supremo Tribunal Federal formou uma maioria para a rejeição da delação premiada de Sérgio Cabral. Seis, então, dos 11 ministros votaram aí para que o relato do ex-governador do Rio de Janeiro, acusando políticos e juízes, seja invalidado. Outros quatro ministros votaram contra esse recurso e, portanto, a favor da utilização da delação de Cabral, negociada pela Polícia Federal e sem a participação do Ministério Público Federal.